Que tal a gente saber agora qual é a mensagem da semana de André Mantovani? Pode rodar! Olá, bom dia! A gente está começando a nossa mensagem da semana falando de alto astral, de alegria, de felicidade e hoje a luz está na sua fase nova, passeando pelo signo de escorpião o que favorece as novidades da vida principalmente as novidades no campo profissional e espiritual essa é uma semana também para a gente pensar na devoção sincera o que será que você tem acreditado, não só no mundo sagrado mas também no mundo visível, no mundo em que você convive com as pessoas praticar a devoção é acreditar no melhor que você tem em si e que os outros também têm o salmo de invocação desta semana é o salmo 145 que traz a libertação interior e traz as transformações da vida e ele diz assim os números da sorte para esta semana são o 9, o 22, o 36, o 39, o 41 e o 56 o melhor incenso é o de sândalo, que protege durante uma meditação ou trabalho mágico e canaliza os anjos abrindo os caminhos espirituais a cor da semana é o violeta, que transforma as energias negativas em positivas a pedra é a ametista, que também traz energias espirituais, aumenta a clarividência, a intuição e afasta todo o ódio, trazendo o amor daqui a pouco eu volto com todas as previsões para os signos carta dos aniversariantes, carta da semana e muito mais, até já vamos lá com o André agora, o nosso bruxinho já está aqui eu adorei ter caído numa segunda-feira, 31 de outubro e estou amando te ver linda, sempre de azul, azul é a minha cor principal eu gosto muito de azul também, todos os tons, 50 tons de azul, adoro todos meu amor, me conta uma coisa antes das previsões, que a gente vai fazer tudo aqui hoje com tempo reduzido, a gente vai ter que dar uma acelerada na história mas, tem algum ritual, alguma dica que você dá, especialmente para hoje, dia das bruxas tem alguma energia extra circulando, que a gente possa aproveitar de alguma forma ou é uma data exclusivamente comercial? não, não é, eu acho que hoje, óbvio, virou uma data muito comercial mas existe um simbolismo por trás disso inclusive, é quando a gente sabe que o véu entre os mundos se abrem e o espírito das pessoas que já desencarnaram vem visitar a Terra mas, não é uma coisa negativa, isso é muito legal porque lembra da nossa ancestralidade por isso que é legal a gente fazer bons pensamentos algum ritual para honrar a nossa ancestralidade aquelas pessoas que já fizeram parte da nossa vida e lembrar de uma forma carinhosa de todas aquelas pessoas que participaram do nosso caminho ou que, de repente, os nossos avós, nossos bisavós ou pessoas queridas que, infelizmente, não estão mais conosco mas, nessa data, conseguem ter a permissão do astral para vir nos visitar oração, incenso, velas oração, incenso, velas não dentro de casa, não gosto muito tá porque a gente sabe que é um pouquinho perigoso porque o portal abre e vem todos os espíritos que estão com o exame de maluco exato tem que ter cuidado se for assim, bevela, vá em uma igreja num lugar sagrado sagrado tá bom arianos olha, os arianos estão pedindo uma carta boa para essa semana porque a situação para o lado deles, ultimamente, não está legal não é que não está legal no dia a dia, mas as cartas estão mostrando tem saído bem de face né, a minha, a cara dela o Gabi e a Ana estão assim vamos lá, hein, gente ó, ó eu quero até uma pedrona aqui para ver se adorei esse anel não é? vou aqui uma pedrona aqui para ver se canaliza daqui a pouco começa a virar piada bom, olha que carta linda roda da fortuna nossa toque tudo se modificando muito bom agora sim, né e aí, o que ela diz? essa carta fala que é uma semana de mudanças então até as mudanças boas que os arianos estavam esperando vão acontecer saindo daquela fase difícil daquela fase meio negra mais escura mais escura e melhora inclusive também no aspecto profissional e material eba agora vai muito bom taurinos aqui o Gabi chegou até mais perto foi o eremita o eremita a gente sabe que é uma carta de calma de cautela é uma carta que fala inclusive da paciência para resolver os problemas então é eu acho que os taurinos se tiverem ansiedade essa semana irão ter dificuldade não pode ter ansiedade tem que ter paciência calma e por que não esperar um pouquinho mais para tomar aquela decisão importante na vida tá bom tá bom agora é a vez de gêmeos 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 olha a carta do louco eita para os geminianos esta é uma carta que fala de instabilidade mas também fala de ampliação de horizontes fala de viagens então é importante para o geminiano essa semana pensar em viagens buscar novos rumos novos horizontes e não pensar na estabilidade das coisas tudo vai mudar e tudo pode mudar para melhor tá bom tá bom vamos falar aqui com a larissa roberta bonazzi o primeiro atendimento de hoje larissa roberta bonazzi 25 de junho de 87 devo me mudar do brasil ou continuar aqui será que ela é geminiana que se for geminiana 25 de junho câncer ah é verdade 6 bom o jogo diz que sim ela vai se mudar vai ser muito bom porque essa mudança vai trazer prosperidade vai trazer alegria está escrito é destino isso é muito bom porque vai trazer uma melhora material financeira e profissional sem dúvida alguma é o momento de mudar sim ah que delícia boa mudança então para você viu larissa beijo obrigada pela audiência voltando agora quero saber dos cancerianos chegou a nossa vez visitas ilustres você viu que delícia gente o bob está com a gente a gente fez um intercâmbio de bichinhos foi o willow foi para a casa da minha mãe eu vi está na avó para o bob poder ficar essa semana com a gente não está sendo terapêutico com as crianças maravilhoso bom vamos lá câncer agora aqui bom aí a carta do diabo não é muito boa essa é uma carta de cuidados deixa eu só posicionar melhor aqui para não ficar com tanta luz gostei muito não essa é a carta que pede cuidado com a inveja com o mau olhado cuidado inclusive canceriano para você não ficar acreditando em falsas promessas esta é uma semana em que as pessoas poderão se mostrar muito amigas ou então nos negócios mostrarem que tem oportunidades para lá de boas e é uma semana de cuidado então busque a sua espiritualidade não importa a sua religião se é católica se é umbanda se é candomblé se é espírita se cuide busque a sua purificação tá agora os cancerianos que quiserem se apaixonar poderá ser uma semana bastante importante para isso gostei não é também não porque eu sei que é para você não é bom fazer o que leão abriu o olho né exato leoninos agora carta do carro então esta é uma semana muito legal para os leoninos pensarem no trabalho na vitória profissional no que podem fazer para que as coisas melhorem e se desenvolvam então vai ser uma semana de algumas adversidades mas de vitória acima de tudo até porque o carro fala de direcionamento de bons caminhos de boas perspectivas e esta é uma semana de bastante foco bastante disciplina e vitória profissional para os leoninos que estiverem aí se sentindo meio desorientados podem ter certeza que esta é uma semana de muitos caminhos e decisões positivas ok boa semana leonino virginianos vamos lá sua vez agora também carta da força muito obrigado fico feliz em nome dos virginianos porque a carta da força fala da realização dos desejos fala da nossa força interior que se manifesta de uma maneira muito produtiva muito positiva e é uma carta de realização os desejos mais secretos e os desejos mais importantes dos virginianos vão se concretizar e é uma semana também bastante importante para a sedução dos virginianos tá bom maravilha vamos lá agora para mais um atendimento José Fagner dos Santos José Fagner dos Santos ele é de 25 de setembro de 95 ele quer saber se vai conseguir um emprego logo disponível para o mercado de trabalho eu vejo que sim vai vir esse trabalho para ele embora 2017 será muito mais positivo será muito mais como eu posso dizer muito mais oportuno essa é a palavra porque você vai encontrar algum caminho agora esse ano mas ainda você terá dificuldades para se firmar 2017 vai ser um ano muito melhor para você busque a sua espiritualidade porque é através dela que você vai ter equilíbrio para abrir novos caminhos tá bom tá bom maravilha vamos lá para a Libra agora vamos Librianos carta da lua que no tarot tradicional a gente sabe que é uma carta de cuidados né então os Librianos esta semana o Matheus fica mas ele tira a carta dele depois ele vai lá e complementa a informação a carta da lua é a carta que fala dos cuidados emocionais então o Libriano esta semana poderá ficar aí um pouquinho mais instável com as emoções cuidado com os inimigos ocultos e eu sempre falo uma coisa importante dessa carta o passado pode bater a sua porta e você precisa resolver essas questões que ficaram pendentes então o bater bater na sua porta não significa que alguém vai voltar a te procurar mas lembranças memórias exatamente e aí você precisa resolver isso cheira cá embaixo do tapete sempre dá um jeito de sair né mas você vai mais tarde escorpião vamos lá trazer mais para cá um pouquinho que ele está apertando a turma de cá aqui ó carta do Papa então os escorpianos esta semana eles precisam buscar a divindade precisam buscar o equilíbrio e a harmonia de um caminho espiritual filosófico para ter respostas essa é uma carta que também pede muito cuidado com as posturas então de repente será que não vale a pena você pensar e ter posturas novas de repente ficar tendo os mesmos desejos as mesmas escolhas tudo isso pode trazer sempre os mesmos resultados para que você mude é importante ouvir a voz do seu coração é importante buscar a ajuda de um bom terapeuta de um bom guru de um bom astrólogo para poder encontrar respostas mas é uma semana de lentidão e pede paciência e muita sabedoria para vencer os obstáculos voltando agora é a vez dos sagitarianos vamos tirar uma carta para eles depois tem mais atendimentos também aqui ó para que seja melhor que câncer né sim, muito boa olha a carta da temperança então esta é uma carta que fala de boas realizações é uma carta que fala de perdão também uma carta de espiritualidade de proteção divina e olha que interessante talvez seja legal o sagitariano pensar em viagens e por que não planejá-las até porque a temperança fala do contato com o estrangeiro do contato com outras terras então, e eles gostam de viajar você sabe né então boa semana para planejar viagens muito bom, ótima semana sagitariano mais um atendimento aqui ó Silvia Monteiro Álvares ela é de 27 de agosto de 82 quer saber sobre a vida amorosa vamos ver se vai pensar excelente dia para você também minha linda Silvia Monteiro Álvares ou Álvares bom, eu acredito o seguinte Rê no decorrer de 6 a 7 meses ela vai ter uma oportunidade de conhecer algo novo uma pessoa nova na vida dela trazendo novidades trazendo alegrias trazendo realizações porém o jogo pede para ela não ficar tão vou usar essa palavra que é meio feia mas não espero que ela não me leve a mal não se sentir tão desequilibrada por conta do campo afetivo é legal manter sim equilíbrio não desequilibrada de doida desequilibrada no sentido de pender mais para um lado e não para o outro para encontrar o equilíbrio mesmo de não focar muito numa coisa e ficar esquecendo o trabalho a vida espiritual eu acho que ela precisa ter esse equilíbrio mas no decorrer de 6 meses você vai ter uma oportunidade muito legal com a chegada de um novo amor é isso que o jogo mostra para você tá certo, muito bom vamos lá então para Capricórnio carta do imperador tem tudo a ver com esse signo até porque o imperador é uma carta de realização é uma carta de concretização dos sonhos dos desejos dos planos é uma carta de organização de melhora em todos os aspectos da vida e é também uma carta que mostra poder então os Capricornianos terão o poder para realizar o que desejam terão uma semana importante no trabalho nas finanças e principalmente essa carta traz um aviso para os Capricornianos não serem intransigentes e nem autoritários demais porque isso pode trazer um pouquinho de dificuldade nas relações tirando isso estarão mais racionais e realizadores tá bom agora é vez dos Aquarianos olha que carta linda a carta da estrela uma das melhores essa é a carta que fala da proteção divina do sucesso espiritual e material da renovação uma semana de boas notícias uma semana de brilho uma semana de encantamento e olha o que vocês pedirem o plano espiritual vai ouvir tá bom é a estrela da boa sorte excelente semana para o Aquariano então vamos terminar com peixes vamos lá carta da justiça eu sempre acho rei que essa é uma carta que ela não é boa e nem ruim é justamente a carta justa e do equilíbrio mostra que o setor da vida do pisciano que precisar de maior equilíbrio vai ter os piscianos que de repente tiverem aí dificuldades no campo de trabalho assinatura de contratos ações judiciais terão dias muito prósperos e dias muito importantes para resolver situações no decorrer dos próximos dias tá bom então é uma semana boa de equilíbrio sem grandes novidades mas também sem grandes acontecimentos ruins graças aos deuses então enquanto eu embaralho aqui para a carta dos aniversariantes o Tarot Cigano tem mais um atendimento aqui vamos falar com a Luciana Souza Nascimento Silva ela é de 4 de outubro de 92 tá procura de emprego e quer também saber sobre a vida pessoal que está passando por turbulência tá como o nosso tempo é mais curtinho eu vou focar aqui na vida profissional tá bom Luciana Souza Nascimento Silva é o jogo fala de um momento de mudança muito bom para ela de um momento extremamente favorável bons ventos trazendo a superação em menos de 9 semanas haverá uma reorganização da sua vida profissional e você vai ficar muito feliz com as mudanças que estão se aproximando não tenha medo o pior já passou agora você vai conseguir vencer as dificuldades tá certo tudo melhor para você também viu minha querida beijo obrigada pela audiência e o carinho de sempre agora chegou a vez dos aniversariantes da semana você que fez aniversário ontem e vai aí ao longo da semana né ou você que está fazendo aniversário hoje amanhã depois até sábado tá presta atenção nessa carta que ela te dá aquele feliz ano novo vamos ver o que que o Tarot traz olha eu acho super bacana essa carta para um feliz ano novo que é a carta do louco as pessoas falam muito mal dessa carta mas o louco também fala da genialidade dos novos horizontes a gente ter a coragem a audácia para fazer mudanças para a gente buscar novos caminhos mesmo que a gente tome decisões e que elas não sejam tão duradouras ou tão estáveis mas o que vale aqui é a mudança o que vale é você buscar um novo caminho é você se atirar ao novo e buscar dentro da sua bagagem interior uma nova forma de encarar a vida feliz ano novo parabéns para todo mundo feliz ano novo delícia vamos lá para a carta da semana agora vamos minha carta da semana especial ai todas são né gente oh meu deus eu estou naquela semana eu estou na dúvida qual pergunta fazer para falar a verdade mas a gente tem que definir agora né agora ou nunca vamos lá todo mundo entrando na egrégora junto com a gente carta da semana responde a nossa pergunta agora nossa que carta linda falamos de outra isso deu até um alívio deu até um alívio adorei carta 2 estrelas né eba responde como sim é um momento de proteção o plano espiritual irá atender os nossos pedidos as nossas indagações então as respostas virão de uma maneira muito importante na nossa vida e esta é uma carta que fala de brilho de bons acontecimentos de sorte de bom destino e de realizações ai que delícia sim sim com estrelas com estrelinhas brilhantes brilhantes ai que gostoso muito bom bom tem recado para esta semana como é que está então olha as pessoas que quiserem fazer a consulta por e-mail também podem fazer porque eu não atendo só por telefone e skype tem também a forma de se consultar três perguntas é pelas três perguntas lá ou do jogo de tarô ou do jogo de búzios tudo isso lá no meu site é uma pessoa que escolhe pessoa que escolhe tá bom tá ótimo e eu vou deixar você muito bem acompanhada aqui semana que vem ai é verdade ele vai dar uma descansadinha gostosinha isso mas teremos uma ótima companhia né com a rovena que estará aqui na próxima segunda com vocês já está aqui com a gente hoje bem vinda viu rovena e quero deixar o meu beijo meu abraço para todo mundo aqui tá e volto logo tá bom e para você um bom descanso bom passeio curta você merece tudo de bom mesmo tá obrigado vou sentir saudade pode continuar mandando os e-mails acessando a rede social o site também que é o andreamantovani.com.br e o telefone é o 36631775 e o telefone é o 35225 e o telefone é o 36631775 Obrigado.